Ora boa noite, agora em seguida temos um projeto que foi criado na escola rock que é uma banda só de raparigas. Acontece que o baterista vai ser um rapaz porque a Rafaela que se encontra aqui à frente foi a parada de urgência esta semana a uma apendicite. E então como nós não queremos que ela, ao fim e ao cabo, tenha aqui um mau momento a tocar a bateria não pôde, o médico não deixou. Portanto, é uma banda de raparigas mas com um rapaz, está bem? Mas ele, pronto, vocês fazem de conta que ele é uma rapariga. Portanto, eu gostava de apresentar então elas, mas como elas não têm a nome ainda porque nós não criámos, vou dizer a banda das raparigas. Uma salva de palmas! E aí Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! a fool I made why don't you go and hope a valerai 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 did you have to go to jail put your eyes upon yourself did you good lawyer or if you didn't catch them or if you'll find the right man who'll fix the foyer are you shopping anywhere change the color of your hair are you busy and did you have to pay the fine put your eyes in all the time are you still busy cause since I've come on over well my body's been a mess and I've missed your ginger hair feel the way I like this won't you go on over stop making the fool out of me why don't you go on over valerai 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 well sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing in my head I paint a picture because since I've come on over well my body's been a mess and I've missed your ginger hair and the way I feel like stress won't you go on over stop making a fool out of me why don't you go on over valerai 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 why don't you go on over valerai 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 valer Obrigado. 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 E agora, nós temos que fazer isso de rain somehow She told me to, show me what she'd do She knows how to make it alive Rain, dance, naggy, adventure To the final, ooh, can't let this ever do Better than I know her body was warm Delicious vinyl to your neck of the woods I want to drink a little bit Hey, now, we got to make it rain somehow She told me to, show me what she'd do I said, Maggie makes it in her life I said, hey, now We got to make it rain somehow She told me to, show me what she'd do I said, Maggie makes it in her life You got to run, girl But not for long, girl Is need a song Obrigada, a próxima música é o Beautiful da Cristina Aguilera, espero que gostem. E aí, é tão maravilhoso, então, de repente, é difícil. E aí, agora, eu me desculpe, de toda a pena. Eu estou tão desculpe. Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Eu sou linda, eu estou linda. Perita, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Perita antes. Amém. 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 Amém.